Uma guerra cibernética foi declarada contra Israel pelo Hamas, prejudicando a infraestrutura do país por meio de ataques aos sistemas de computadores. Os sites oficiais da Bolsa de Tel Aviv e da companhia aérea israelense Elalo foram desafetados e deixaram de funcionar pelo ataque de hackers, que se repetiu algumas vezes desde o início do ano. Um porta-voz do Hamas convocou hackers pró-palestinos ao redor do mundo a intensificar a guerra cibernética contra Israel. Renato Eisenman, coordenador do Projeto Israel na Web, explica de que forma um sistema tão seguro como os existentes em Israel podem ficar vulneráveis a estas invasões. Há mesmo em grandes empresas, em sites de grandes empresas, certas brechas, por menores que sejam que pessoas com expertise no ramo e com a intenção e com o tempo e a determinação que elas têm, elas conseguem encontrar essas brechas e penetrar nesses sistemas. Hoje em dia, cada vez mais, as empresas põem parte do seu negócio funcionando na internet. Então, por exemplo, o Mailau dessas, companhias aéreas, estão vendendo suas passagens através da internet. Então, uma vez que alguém penetra nesse sistema e bloqueia esse sistema, você tem realmente um prejuízo. isso, tem passagens que deixam de ser emitidas e todo um segmento do teu negócio que é paralisado até ser consertado. E de que forma pode ser resolvido, num caso desse, evitar a continuidade dessa invasão e de que forma é cessar esse tipo de invasão? Cessar completamente você nunca vai garantir, mas o que acontece é que você tem que cada vez mais, a partir do momento que você se vê sob ameaça desse tipo de invasor, você tem que ir aumentando cada vez mais o teu nível de segurança. Todo site judaico, ele é um alvo preferencial naquelas pessoas que realmente têm a expertise no ramo e têm a intenção de, de alguma forma, prejudicar e atingir o povo judeu e as instituições da comunidade judaica. Então, Israel, isso é mais uma frente que se abre na guerra que Israel trava contra os seus inimigos. Em uma guerra, quando o inimigo tenta invadir ou atingir uma instalação militar e ele não consegue, porque em geral é tudo muito mais bem guardado, ele vai e tenta atingir uma instalação civil. Foi isso que eles fizeram. Então, com certeza, essas pessoas que hoje ou nos últimos dias conseguiram atingir a Bolsa de Valores de Israel, a Elal, já tentaram, em alguns momentos, invadir o Ministério da Defesa, em alguns sistemas militares realistas. Não conseguem, porque realmente é muito protegido. Então, eles vão aonde dá, aonde há a brecha. Essas grandes empresas, para não serem mais alvos desse tipo de invasão, eles têm que começar a adotar os mesmos sistemas de segurança que os militares adotam. Só para ficar uma coisa mais fácil de entender, que tipo de segurança que pode ser feito nesse caso? Você que tem um site especificamente, você que tem um site de uma instituição judaica, todo site é posto no ar através de um provedor. Esse provedor é a pessoa, a empresa com a qual você tem que contactar para verificar com ele quais são os níveis de segurança que ele oferece e aí conversa com ele, diz para ele que você pode ser alvo ou já foi alvo de alguma coisa desse tipo e ele vai te orientar quais são os tipos de segurança que você deve adotar. É claro que quanto maior o nível de segurança, mais caro é a tua hospedagem. Daqui a pouco, no Comunidade na TV, uma receita caché de inspiração asiática. Que tal saborear um falafel com os amigos? Que tal dividir num shawarma depois da praia? Ou comer uma porção de hummus com pão fresquinho feito na hora? O verdadeiro hummus falafel e shawarma com receitas temperos originais de Eretz. Rápido, saudável, saboroso, o sanduíche é feito especialmente para você. Então você já sabe, venha ao Lafa matar saudades de Israel. Leblon e Ipanema. Leblon e Ipanema. Leblon e Ipanema. Chegou a hora tão esperada do programa Comunidade na TV. A hora das receitas de Gilda Zucchi. Gilda, o que você nos trouxe hoje? Hoje temos o macarrão oriental, que tanto pode ser comido quente como como salada. Agora, tem muitos ingredientes, né? A sua marca não é bem essa, né? Mas é muito fácil. Realmente parece que são muitos ingredientes, mas é bem fácil, como sempre. Bom, vamos então aos ingredientes? Vamos lá. Macarrão, macarrão tailandês, um pacote de 200 gramas de macarrão de arroz, meia xícara de pimentão vermelho picadinho, meia xícara de pimentão amarelo picadinho, meia xícara de poentro, uma colher de chá de raspa de limão, uma colher de chá de gengibre ralado e uma colher de chá de óleo de gergelim, uma colher de sopa de suco de limão, uma pimenta dedo de moça, azeite e shoyu a gosto. Gilda, que macarrão é esse? Esse é o tal macarrão de arroz, essa marca é Cacher e é uma coisa bem, assim, nutritiva, pouco calórica e muito fácil de cozinhar. A água já tá fervendo, um pouquinho de sal, a gente vai apagar o fogo, botar um minuto, tirou. Esse é todo o cozimento da receita. Aí voltamos para o preparo. Aí vamos acabar de temperar, tá bom? Então vou, fechei, apaguei o gás e vou botar ele aqui na... Um minuto. Conta aí, Fernando, um minuto. Passado um minuto, cronometrado. Então a gente dá aquela escorridinha. Ele já tá hidratado. Nós vamos agora lá para temperar. Primeira coisa que eu faço, que é um vício, eu jogo um tiquinho de azeite, só que é para ele não grudar. Então para já garantir que ele não vai ficar todo grudado. Olha como cresceu, tá vendo? Isso aqui, que é o óleo de gergelim, assim, as pessoas não costumam muito usar, mas faz toda a diferença no sabor da receita. Tem um sabor muito marcante, então a gente não dá para botar muito. Vou botar um pouquinho. Vai botar o shoyu. A gente bota pouco sal, por causa do shoyu, que já é salgado. Vou botar gengibre ralado. Eu amo gengibre, eu acho que dá o maior sabor. O suco de limão. A raspa do limão. Eu dei na receita pimenta dedo de moça, mas eu não tinha em casa e eu acho que a pimenta nessa receita faz toda a diferença. Então eu vou botar um pouquinho de pimenta calabresa. O sal eu não vou botar agora. Eu vou experimentar primeiro, antes de salgar. E aí eu vou acrescentando o pimentão. Claro que isso aqui é do gosto de cada um, né? Você pode botar, se não gostar de pimentão, não bota. Se gostar mais de uma cor que da outra. Uma coisa que também dá um sabor oriental bem legal é botar amendoim picadinho. Que você vai mexendo que aos poucos o shoyu vai tingindo tudo. Vou botar o coentro também. Quem não gostar de coentro, troca por cebolinha, ou por salsinha, ou cebolete, melhor ainda. E tá aqui. Pronto. Vou servir, quer dizer, vou espantar um pouquinho pra ver se precisa de botar um pouco mais de sal. Você vê que ele já tá todo marronzinho. E vou preparar o seu pratinho. Ele fica todo colorido, né? É, vou pegar uma travessa pra você. Vou dar uma cabana de decorar aqui agora. Vou dar um pouquinho pro seu Fernando espantar. Essa é a melhor hora do quadro. Tá, mas você gosta primeiro. Às vezes parece que é a hora roubada. Sabor diferente, né? É leve, né? Não parece que é macarrão. É, mas ele tem esse sabor asiático, assim, diferente, né? Muito bom mesmo. Pro verão carioca, né? Nosso verão tão quente aí fora. Olha, Júlia, mais uma vez, você foi brilhante hoje. Parabéns, obrigado por estar no nosso programa. Obrigada. E um cordial shalom. Shalom, bom domingo pra todo mundo. Nesta terça-feira, às 8 horas da noite, começa a Yeshiva e Midrachá Rio. Um projeto para jovens que vai ensinar tudo sobre judaísmo. No primeiro encontro, será servido pizza. Não percam. O Taglit, que leva jovens de 18 a 26 anos para Israel, está com inscrições abertas. O primeiro encontro é nesta quinta, às 8 horas da noite, no Ilel. Compareçam. O Bait promove, no dia 2 de março, um shabat para os jovens com o clima da Itália. Prestigiem. A Vizu Rio convida todas as mulheres para comemorar o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, no Bar do Tom, no Leblon. Compareçam. A Federação Israelita do Rio de Janeiro e a ARI convidam a comunidade para um evento em homenagem ao Dia Nacional da Imigração Judaica, no dia 16 de março, às 6h30 da tarde, na Sinagoga da ARI. O Gesher organiza uma viagem para os jovens, no dia 30 de março, para Angra dos Reis. Informações, 7883 9516. O Maotre Team, comitê formado por voluntários para arrecadar produtos para a PESAR, já iniciou os trabalhos. Quem quiser contribuir, basta ligar para 3852 8530. A CIDADE NO BRASIL 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 Muito obrigado pela sua audiência, mais de 3 bilhões de telespectadores aqui na Band. Nos acompanhe nas redes sociais, nós estamos no YouTube e no Facebook. Uma ótima semana para vocês. Shalom. Shalom. Shalom.